Salve, lendares! Como vocês estão? Tranquilos? Seguinte, gameplayzinha hoje vai ser de Moonlighter, né? Faz tempo que a gente não joga ele. Eu nem lembro mais como é que joga, velho. Sei que joguinho é muito bom. Ó, nem tem item pra vender, então só vamos cair fora. Sair, né? Ok. Ah, tá de noite. É pra dormir já? Deixa eu ver. É pra dormir já? Nem lembro, mano. Tá, tô lembrando como é que joga. Ok. Cuidado pra segurar. Lembrei como é que rola. Nossa, se eu só aperto o A eu tenho, tipo, a flecha só vai reta. Agora se eu seguro, é uma flecha mais forte e ela vai caindo. Ok. Tá, vamos dormir então, família. Lembrei mais ou menos dos comandos aqui. Segurar pra dormir, né? Tirar um ronco. Ok. Beleza? Levantamos aqui. Bom, vamos sair da loja, né? Segura pra abrir e aperta pra sair. Vamos sair. Não é porque a gente não tem nem o que vender. Falar com o cara aqui, procurando fabricar melhores wheels. Tá, a gente consegue craftar esse. Não é pelo visto. Deixa eu só lembrar qual que a gente tá usando. A gente tá usando o... As coisas de pano. As coisas mais leves, né? Tá. Então, se eu seguir a lógica... Ah, mas eu não falo o nome. Ah, não. Eu falo assim, lá em cima. É, é muito ferro, aço, couro. É isso aqui, né? Seria. Não temos. E bota... Falta... Nossa, faltou dois tecidos também. Não dá pra fazer. Caramba, que pena, cara. Ah, que pena, véi. É, é foda, viu, mano? Ó, o padrão a gente teria pra fazer já o peitoral, que seria o mais caro, né? É, mas bem que não precisa ser full dessa armadura aqui, né? Você pode botar, tipo, qualquer uma, né? Porque vai de gosto, pô. Se eu quiser colocar esse peitoral aqui, já que ele dá 40, né? Fica melhor. Saca? 360, 490 no talo. E o mais simplesinho é... 270. Ah, 8 é fixo. Ah, então nem muda muito. Melhor pegar esse aqui, então, do meio. Você não tem couro sufici... Ah, ouro. Nossa, é caro, hein? Nossa, é muito caro. Tá, tá, vambora, 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 vambora. Vamos logo pra dançar, então, já que a gente não vai conseguir fazer nada. Temos poção, se precisar? Não, não temos. É. Vamos ter que... Encontrar, então, né? Vamos ver. Tá. Vamos ver, família, que eu nem lembro mais como é que eu jogo, mas a gente descobre, a gente aprende junto aqui. E é poucas. Temos o botão que ataca, o botão que ataca mais forte, né? Nossa, matei o bicho ainda, velho. Tá, pegamos aqui. Pular ali, pegar o item aqui, pular pra lá, beleza. Meu bauzão. Tá. Oxi. Eu já botou errado, foi? Como é que é? Move rápido, RB. Tá. Ok. Quebrar aqui o vaso, nada. Tem mais um vaso lá no canto. Olé. Toma. Toma. Beleza. Bom, vamos subir, que só tem como subir, né? Ok. Toma. Ok, 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 beleza. Vamos pegar os itens aqui, né? Daquele jeito. Abrir o bauzão. Passar rápido pra lá. Ó, ele vai destruir o item que tiver desse lado, então nós temos que jogar lá pro canto. Pra ele não destruir nada. Ok. Nossa, uma porrada, velho. Meu Deus do céu. Foi um ataque só. Essa frete aqui, o quê? Nada? Ok, vambora. Beleza. Vamos por cima, então, que a gente não foi ainda, né? Ah. Ok. Eu só desci e subi, família? Tá. Queria ver se tem algum lugar brilhando. Se tem um lugar brilhando é porque tem lugar pra cair. Entendeu? Mas se não tem nada, beleza. Aqui não tem coisa, só tem como ir pra esquerda. Aqui também só tem como ir pra esquerda, que a gente já foi, né? Pra direita e tal. Vamos subir agora, vamos ver pra onde a gente vai. Beleza, mais um. Ó o gravetinho. Ok, mais uma porradinha. E aí, filho? Fala comigo. Ok. Vamos abrir aqui o baúzão. Vamos arrastar pra lá rápido, né? Ok, já foi. Vambora. Uma poçãozinha. Yes! Yes! Ó os caras. Pum! Beleza, já foi. Vai, pegue. Vamos quebrar o vaso, porque vai que o vaso dá pra coisa, pra nós, né? Tá, nada. Nenhum dos dois, ok. Tá, aqui vai ser o boss, hein? Por quê? Porque as nossas ferramentas continuam desaparecendo. Câmaras cheias de pedras preciosas permanecem intocadas. Mas salas e arcas com nossas ferramentas básicas vão desaparecendo. É, aí é meio complicado, cara. Tem que meio que decidir aí o que você vai fazer, então, agora. Oxi. Sabia que tinha coisa, velho? O que que é isso? Carregando. Mas morra do andarilho. Tá, a gente tem uma poção, se precisar. Morto. Item oculto. Vamos pegar rápido, então. Pegar aqui também, pegar aqui também. Tá, vamos lá. Esse aqui destrói do lado, então nós temos que jogar pro canto. Esse aqui destrói pra cima. Se eu colocar aqui... Uh, ele destrói ali, velho. Eu preciso desse item? Pedra branca. Não sei se eu preciso desse item, velho. Será que eu preciso? Deixa eu trocar esses dois aqui. Deixa eu trocar esses dois aqui também. Oxi. Tá. É o melhor tirar ele daqui, hein. Vamos jogar ele pra cá. Esfera de água. Barra de ferro. Não, barra de ferro talvez eu não precise. Pronto. Vamos fazer assim, né? Beleza, pode ser. Bom, só tem pra esse lado agora, né? Vamos pra cá. É... Como é que faz? Ok. Valeu, cara. Vamos pegar aqui, pegar esse aqui. Ó, não dá que a gente não tenha espaço. É, aqui agora vai destruir o item, né? Bom, a gente pode trocar esse, né, família? Como é que joga fora mesmo? Reciclar. Mover... Mover rápido todos. Não, pra reciclar, eu tenho que manualmente levar até aqui, é... Tá. Vamos levar, porque a gente já tem aqui e tem outro lá em cima. Aqui, ó. É o mesmo item. Aperta o botão errado. Meu Deus do céu. Ah, ele vai até mim pra só me bater. Não tá deixando tomar poção. Tô tentando, mas ele não tá me permitindo. Destrói o item onde só na direção mostrada, quando colocado. Quando ele colocar no inventário, ele vai destruir o item que tá nessa posição? Então, peraí. Pô, eu coloquei ele aí. Não junta? Ué. Peça de função. Não entendi agora. Mas, enfim, né? Ah, vamos pegar esse aqui. Mais dois itens aleatórios. Ah, o item é oculto, véi. Enquanto estiver na masmorra. Ô, caramba. O que é que eu vou jogar fora aqui, véi? Graveto? Cristal poderoso? Eita, que decisão agora, hein? Bom, vender eu acho que esse ferro aqui, véi. Puta merda. Será que ele vai destruir aqui? Então eu jogo pra lá, tiro ele. Pronto. Ah, tá. A gente descobriu como é que faz pra vender tudo de uma vez. É, só dois soltos ou pegar aqueles ali que vai vir seis, né? Eu vou pegar seis, então. Pronto. Já era. Pronto. 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 Tá. Tá, beleza. Pula. Meu Deus. Tá. Tá. Beleza. Mano, sabia que hora que eu ia salvar, véi. Cê é louco. Toma. O artefato vai desaparecer ao sair da masmorra. Vai desaparecer ao sair da masmorra? Ué. Como assim, o artefato vai desaparecer ao sair da masmorra? Espada de osso. O artefato vai desaparecer ao sair da masmorra. Agora eu não entendi. Não está à venda. Feita de ósula transformada, ela ganha mais velocidade e dano. Masmorra do golem dois. Ah, já contou como tivesse feito a primeira lá? É, ficou no nosso inventário ainda. E agora? O que será que é para mim fazer? Tá, tem como ir para a direita ou para a esquerda. Eu não tenho posição. Deixa eu voltar a base para ver o que vai acontecer, véi. É, perdi o item mesmo. Ele desapareceu. Acho que ele devia ter ficado na masmorra para poder descobrir o que ele fazia. É, só que eu estava com nove de vida, véi. Minha poção ali desapareceu. Eu tinha? Não consegui nem tomar ela. Ela desapareceu ali da mão. Era troca aquela poção, pô. Aquela poção não mudou muita coisa, não. Mas enfim, né? Tá bom, vamos tirar um ronco. Tirar um ronco aqui suave, maneirão. Tá ligado? E agora fazer a lojinha que é o que o povo mais gosta aqui, né, mano? O povo adora ver essa lojinha aqui porque eu não sei fazer nada nessa lojinha. Tem como eu juntar os itens? Colocar rápido. Olha, não deixa. Tá, tem como eu ver? RT. Ah tá, agora foi. Bom, nunca vendi, né? Então não sei como é que vende. Não sei o preço, né, que seria. Esse daqui, 100 é barato. É, deixa eu botar um só então, né? No meio das dúvidas. No meio da... Ó, 100 é barato, né? Que a gente já descobriu isso. Então, vamos vender por 200 pra descobrir o preço. Esse daqui, popularidade é alta. 8 é caro, então 7 pode ser que seja bom. Esse daqui é quanto? Esfera de água. Bom, a gente nunca vendeu esfera de água. Vamos pegar uma só então e vamos tentar chutar o preço dela. Cara, uma esfera de água. Uns 200 também, talvez. Bom, acho que é isso por enquanto. Vamos só tirar esse. Já que a gente não sabe o preço exato, vamos botar esse aqui. Esse aqui é... Neutra 18. 18 ele considera caro. Vou botar um 17 então pra ver. Tá, assim tá bom. Vamos lá. Ô, caramba. Tem que segurar. Segura ele para abrir, sim, mano. Pronto, vamos ver a lojinha, família. Em ação. Bom, senhora, eu tô na guarda, viu? Quando você quiser. Ó, popularidade é alta, ele tá falando. Nossa, falou que tá alta, hein? Tá, esse aqui o cara falou que tá caro, né? Vamos reduzir então pra... 150 pra fazer o teste. E esse aqui ainda tava barato, né? Essa pedra aqui. Os 400, então? Vamos ver. Tá, o preço tá bom dos dois itens ali. Ok. Beleza. Tá, qual vai ser o próximo item que eu vou vender? Aquele eu tenho que descobrir o preço. Esse aqui eu não vou vender não, porque eu tô precisando, né? Esse aqui eu tô precisando, não posso vender. Lâmpada de água. Esse aqui a gente já vendeu também. Deixa eu só ver o preço que a gente já vendeu. 220 tava barato. Bom, vamos colocar um 13 então. E obviamente a gente tira agora e coloca só um, né? Pra gente poder fazer o teste do preço. Se eu botar um graveto só, tá quanto? 5? Bom, 5 é o preço bom, beleza. Vamos ver. 400 então, cara. Agora você tá. Caro, né? Pois é. Imaginei mesmo. 300, vamos ver. Tá, o preço tava bom. O outro tinha ali, o outro também tava... Ó, o graveto tava com o preço bacana. Vamos jogar todos os gravetão de uma vez. E esse aqui tá no preço bom, né? Pronto, nós achou... Ah, não, esse aqui não. Eita, o que que tá no preço bom ali? Que eu nem lembro mais o que que era. Era a garrafa? Era a garrafa. Ah, 13 então, deu certo. Ok, então. É, isso mesmo, deu certo. Até agora então o preço tá bacana. Vamos só ver essa garrafa agora que o cara vai comprar. Tá, o preço também tá bacana. Ah, suave. Nós tá conseguindo acertar os preços agora. Vamos jogar pra lá então. Esse aqui a gente já vendeu, pode jogar pra lá. Pode, gente. A gente nunca vendeu esse ainda. Bom, esse aqui eu vou precisar, então eu vou jogar tudo junto. Ah, não junto, só junto até 5. Ok. Esse aqui a gente já vendeu? Ah, a gente nunca vendeu ainda. É, vamos chutar 200 então pra ver. Ele já vendeu de 4 mil, né? Pra fazer o peitoral. O preço tá bacana, beleza. Ok, ok. Quanto esse cara vai querer? Ele vai querer a lâmpada de água. Ok, o preço tá bacana. Cara, 200. Ele tá achando barato, velho. 200. Meu amigo. 200. O cara achou barato, velho. Uau. Tá, esse aqui é quanto? Nunca vendi ainda? Cara, é um cristal poderoso, né, mano? Vamos vender por 100? E nós descobrimos que vai estar barato ou caro. Esse aqui não, já vendeu? 30? 30 tava barato. Vendi por 70 pra ver. É o quê? Uma espada quebrada. É, vamos ver, né? Tá, e sobra só esse aqui, né? Esse aqui tá num preço bom ou tá num preço ruim? Neutra. 110 neutra. Pode ser. Tá, esse aí que é equipamento, né? É, se eu colocar aqui a minha espada, ele vai comprar, né? Eu não quero mesmo ele? Vamos tirar esse aqui que não é certeza. Vamos vender esse aqui. Vamos vender esse aqui. É 4 mil pra fazer uma arma, então eu acho que não tem problema. Achou é caro uma arma usada, hein? Tá, ele achou caro uma arma usada. Vamos ver, então, quanto que... 1,5? Pela metade do que eu coloquei? Vamos ver. Tá, ele foi embora, então ele não quer mais não. Beleza. Vamos tirar daqui de volta e botar o nosso cristalzinho que a gente tá chutando. E esse daqui também que é bom. Ah, não, a gente não vendeu ainda, né? Peraí. Cancela. Junta esses dois aqui. Pote antigo. Vender pro C. Tá, estamos acabando já o dia, hein? Colocar uma aqui de volta. A gente não vai usar ela agora, né? Vamos jogar esse aqui, esse aqui lá. Ó, o cristal a gente tava guardando, mas vendeu, velho. Ai, ai. Tá, ali vai pra lá. Esse aqui é novo. Esse aqui... A gente tava... A gente tava guardando esse e eu vendi, olha aí. Bubão, tio. Esse aqui não está guardando também não. Tá, a gente falta vender só esses três itens que tá na minha mão agora. Tá, 150 tá caro. Que bom que eu tô aqui não vendi, porque eu tô precisando dele, né? Não já vendeu? Já. Esse preço mesmo? Tá, 3 tá neutro, né? Beleza. Esse aqui não já vendeu? Não. E o pote antigo também não, né? Tá, o pote antigo também não. Vamos colocar... 3 então, pra ver se vende. Esse aqui eu tenho que vender um só primeiro, pra poder ter uma média de preço. 2 então, vamos ver. Tá, o preço tá bacana. Ah, o cristal é 100zão então, velho. Suave. Ó, 100zão do mato também deu certo. Cara, quer equipamento de novo, né? Deixa eu ver, cara. Se eu pego de novo o equipamento. 1,5, né? Nós ia tentar vender agora. Vamos ver. Tá, eu não ia vender por 1,5, pra ver. Tá, o pote 300zão tá caro, hein? Ah, 200zão, talvez. Tá, o cara achou barato ali, hein? Quanto mais vendeu? 200zão do cara achou barato. Uau. Vamos vender por 4 centão então, vamos ver. Tá, 1.500zão tá caro ainda, velho. Vamos vender por 1.000. Eu acho que eu quero vender por 1.200zão pra fazer o teste. Tá, 1,5 tá caro, 1.200zão tá caro. Vamos vender por 1.000 pra ver. Melhor que 3.000, né? 3.000zão tava caro mesmo. Tá, e esse aqui, 400zão tava caro também. 200zão tá barato, 400zão tá caro. Vamos ver 3.000zão. O pote por 200zão também tá caro. Vamos vender por 150zão pra poder fazer o... Vai, 140zão, vamos ver. Tá. Pronto, então esse aqui ficou... Ah, já foi já, na verdade, né? Era o último que eu tinha. Pronto, milzão. Acabou o dia. Não, acabou não. O moço veio olhar e foi embora, sozinho. Cheguei mais cabado. Agora acabou. E as vendas foram um sucesso ou um fracasso? 4.000. Ok, gosto. 4.000. 4.000 é um bom preço, mano. Conseguimos 4.000 já de prima, véi. Suave. Falta só guardar esse item, né? Que nós vamos ter que vender também. Vou deixar aqui por enquanto. Tá. Enquanto nós vai agora ver esse negócio, vamos só vê-la na loja se dá pra comprar mais algum item. Ó, não vai dar pra forjar o soco, né? Não, o soco não dá, porque... Ah não, mas tem o dinheiro, né? Aqui é só dano, aqui é efeito. Eu quero efeito ou eu quero dano? Atordoar, né? Veneno, fogo e raio, creio eu. 400, 300. É, a diferença é cerca de... Ah, vai uns... Não sei explicar, véi. Seria tipo cerca de um quarto a mais, tá ligado? Um quarto a mais. Mais ou menos, né? É, é uma escolha, né, véi? Eu acho que dano vai ser melhor. Só que talvez... Uma armadura primeiro, acho que é mais prioridade do que a outra. Tá ligado? Deixa eu ver o negócio, eu ganho quanto? Ó, eu ganho 8 de movimento. Né? Se eu fizer, por exemplo, a bota... Não, a bota não. Mas se eu fizer, por exemplo, peitoral. Cadê o peitoral que reduz velocidade? Ó, ele reduz 4. Mas com o outro me dando 8, eu ainda vou ter 4 de velocidade extra. Vou ter mais armadura, porque o peitoral é o que dá mais armadura, né? É, só o primeiro, na verdade, porque os outros é 8, né? Então não vira muito, é mais pra ficar neutro, né? É, se aumentasse 4, ficaria bom. Aqui é full 8. Só o peitoral que ele aguenta um pouco mais de porrada. Depois é tudo mais fraquinho mesmo. É, eu poderia tentar fazer o peitoral. Ó, eu posso fazer... Esse aqui leve. Bota pesada. Aí eu ganho velocidade por causa disso. E no peitoral eu faço médio. Né? O neutro. Eu acho que assim fica bom, fica diferente, tá ligado? Deseja mesmo fabricar o item peitoral de ferro? Sim. Dá pra craftar a botinha? Pesada? Dá nada, falta a barra de ferro. Ok. Vamos equipar ela. Equipar rápido. Prontinho. Aí ó. Agora a gente tá com o item leve, o item médio, e a gente põe a botinha pesada. A gente vai continuar andando mais rápido por causa do item leve. Porque ele dá 8, esse aqui reduz 4. Então ele anda rápido e vai ter mais defesa, né? Acho que assim fica bom. Mas vai ficar meio que neutro, né? De um jeito bem bacana. Beleza, é isso. Quando é assim agora dá pra tentar ver notícia, né? Cidade é... Ah, dá pra pôr pra minha loja. Aí eu escolho... 2 mil? É, não chega a ser tão caro, né? Caixa de venda barata. Itens vendidos nesta caixa terão desconto 75%. É. Essa última caixa registrador irá instigar os fregueses a acrescentarem uma gorjeta S. 10% dos pagamentos. Confortável. Cama. Saúde extra. Suas aventuras pela manhã. É, ganhou mais vida, né? Interessante. Tá. E aqui não tem muito mais o que fazer, né? Pra gastar? Não. 5 mil, tá bom. É isso, então. Vambora. Vamos pra missão, lá. Missão, né? Vamos pra dungeon. Para dungeon. Ah, eu comprei a poção. Esqueci. Acho que não compensa. Não vira não voltar. Pega aqui o soquinho. Maneiro. A armadura a gente já melhorou. Então vai ser ótimo. Vamos só fazer mais essa run. E eu acho que já vai estar perfeito por hoje, família. Por enquanto, viu? Ai, mano. Ele acertou ainda. Beleza. Ó o cristal lá que vende por 100 já. Ai, não tava achando... Apareceu um bloqueio ali. Ainda achei que fosse deixar eu abrir o inventário. Puxa! Tá. Beleza. Pegar tudo aqui. Pegar tudo. Pegar tudo. Ok. Aqui já foi tudo, né? Vamos vazar. Por aqui. Beleza. Tranquilo. Agora vamos por cima. Ok, tranquilo. Vou pegar aqui os itens. Ok. De boa. Facinho. Abriu o baúzão aqui. Pegar tudo. Opa. Pegou? Beleza. Vamos pra cá agora. Beleza. E os últimos. Ok. Pegar aqui o item. Aqui também. Vamos pra cá. Tá bom. Eu fui bem na pedra, velho. Eu não vi a pedra não, família. Beleza. Tranquilo. É. Vamos dar um tiro forte pra ver como que é? Ah, não tem como saber pra onde a flecha vai. Ela pode subir ou pode cair. Entendi. É meio que imprevisível. Ah, interessante. É diferente, né? Pelo menos assim não fica um negócio tipo acerto, né? Ó, tem que acertar ali, hein? Ah, eu quero aqui de novo, mano. Ah, não, família. Vamos ali de novo não, velho. A gente já foi já uma vez. Não tem... Tem muita coisa não ali. Ah, tem que bater, né? Pronto. Vamos pegar aqui. Puxar tudo. Beleza. Tranquilo. Vamos dar uns dash aqui pra cima. Pra ver o que tem. Tá, achamos o boss. Ok. Bom, aqui é só um carinha com um caderninho, né? Como sem. Vai, filho. Pronto. Leu. Então. Hoje eu fui atacado por uma pedra que se mexia. Consegue imaginar? Sim, já luta contra ela. Uma pedra que se mexe? Sim, sim. Eu fiz o que qualquer pessoa sensível faria numa situação dessas. E acertei de volta. Ela se espelha só no chão deixando um coração de pedra. Um núcleo, como viemos chamá-lo. É um dos muitos tesouros que só podem ser achados nessa masmorra. Derrubado de um guarda que só pode ser achado nessa masmorra. Preciso dizer, cada masmorra dessas tem um ambiente bem particular. Uma cultura toda própria. Hum, da hora. Né, família? Diferente, velho. Cada um é de um jeito. Vamos segurar aqui rapidão. Ai. Já foi? Pega aqui os itens tudo. Vamos segurar? Eu acho que dá pra segurar ainda, hein? Porque se não me engano, a gente já fez o teste, né? A cura, tipo, ela funciona até uma certa quantidade. Não é vários usos, né? Então, como a gente não usou toda a quantidade dela, a gente conseguiu segurar antes de ir embora. Tá. Vamos ver aqui como é que vai ser agora, né? Agora é a segunda fase. Vamos pra direita. Morreu. Morreu. Beleza. Toma. 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 Beleza. Toma. 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 Beleza? Abriu o balzão. Pegar tudo. É, não dá pra pegar tudo. E agora? Vale a pena fazer o quê? Bom, esse aqui eu posso levar de volta. Até porque aqui já tem cinco, ó. Não preciso dele. Certo? Esse daqui, pra mim, eu preciso, né? Porque eu preciso fazer as armaduras. Pra fazer as armaduras, eu preciso dele. Tá. Esse aqui é o quê? Ovo de golem. Um ovo? Muito legal. Vamos pegar ele. Certo. Vou deixar assim. Por enquanto. Vamos achar mais alguma coisa interessante? Vamos pra esquerda agora? Que negócio a gente foi na esquerda naquela hora lá e deu certo, né? Ah. Meu Deus do céu. Cara, eu achei o bagulho e eu nem vi, mano. O que é isso? O ovo dele? Ah, não. Rocha. Ah, o vaso geralmente era pra coisa, viu? Deixa eu só fazer o teste. É, ó. Viu? Às vezes sim, às vezes não. Meu Deus do céu, mano. Tá. Beleza. Deu certo aqui. Não tem boa nesse daqui? Essa espada aqui é fincada ou quê? Ó, tô aqui na espada e ela quebrou. Ok. Vambora, então. Ah, é o kamikaze. Beleza. Beleza. Pegar tudo aqui. Agora graveza. Não dá pra pegar. Parece que é o kamikaze, né? Ai, mano. Tentei desviar ainda, véi. Será que é melhor ir embora, mano? Eu não ia riscar, véi. Tá ligado? Tô cheio de item, pô. Na hora que eu ver, eu só queria ver o que que era, tá ligado? Se ia ser, tipo, tela de vida e tal. Eu peguei o ovinho. Eu queria ver o que que serve. Ver. A torreta não pode parar em uma corrente constante de água. Tá, o que que é isso? Mini Tesla. Mini Lodo de Golem. Broto, Árvore e Vento. Equipado. Ah, não são todos, mas alguns vai. Ah, tem o uso da Pequipar, pô. E consertar Golems com eles. Ele conserta Golems e... Ele coleta materiais. Interessante. É interessante pra testar, né? Ah, e tem o uso da Pequipar, então. Tá. A gente pegou o item lá, né? A gente já tem, já temos. Peitró a gente já tem. Agora falta só a bota, né? Ó, dá pra fazer a barata e dá pra fazer a cara. Vamos fazer a cara? Ah, falta dinheiro. Droga. Nossa, faltou um item de morcego, velho. Sei lá, sei que tem morcego, né? Mas faltou um só. É, tá bom, né? Jogar tudo pra lá, pra ver. Tá. É, o que juntou vai ficar junto aí. O negócio de fazer junto é bom por causa disso aqui, ó. Ó, o que juntou, juntou. O que não juntou, eu coloco individualmente. Tá ligado? Ó, esse aqui a gente já tem 10, pode tirar. Tudo que a gente tiver bastante, a gente tem que tirar fora. Mano, a gente tem 20 espada. Não, não, 20 espada também não. Aí é brincadeira. Ó, a gente já vai ter 10 aqui, ó. Nem compensa a gente ter mais que isso. Isso aqui também já vai ter 10, ó. Isso aqui já tem 10, mas isso aqui serve pra fazer cura. Então eu vou deixar. Tá, isso aqui eu vou vender. Ó, isso aqui eu vou vender. Isso aqui eu vou vender, né? Que a gente já tem ali 20. Tá, acho que por enquanto sim tá bom. O resto se tiver aqui na minha mão eu vou vender. Ó, isso aqui eu não posso vender, né? Porque a gente vai precisar pra fazer o peitoral, uma parte da armadura, né? Então eu tenho que deixar. O que mais tem que deixar? Não sei. Deixa eu ver. É bom ver antes, família, porque aí depois eu já fico de boa, né? Vem aqui, fio, rapidão. Eu quero... Ah, o soco. O apesar do fone a gente já tem. Daquele cabo a gente já tem. Precisa só de 5, a gente tem 14, tá suave. O fio a gente não pode vender, beleza. E a luva... Ah, tá suave. Vai ser mais ou menos essa build. O arco. A gente já tem o arco, tem o fio e tem... Beleza. Tamo de boa, então. Tudo que tá na nossa mão a gente pode vender. Ah, mas todos os primeiros upgrades é isso. Só o encantamento que muda, ó. O primeiro eu tô de boa, porque o primeiro é mais o equipamento pado mesmo, ele quer o anterior só. É mais... O que muda é mais os outros. É. Acho que eu vou fazer os de dano mesmo. Vou focar muito nos outros, não. É, e o peitoral, ele quer o quê? Nem... Eu não vi. Tá, vou ter que fazer a bota, né? A bota... Eu vou fazer a pesada, né? Que eu falei. Ó, vou precisar do cabo de ferro. Não posso vender ele. E nem os pozinhos lá. Cabo de ferro e os pozinhos. Tá. Ó, cabo de ferro não posso vender. Pozinho também não. Tá aqui? Só tem 3? Não. Tem 8, tem 5 aqui embaixo. Deixa eu subir ele. Deixa eu botar esse aqui do lado dele. Beleza. Esse aqui do lado dele. Nossa, mano, que bagunça, né, velho? Pronto. Por ter o botão organizar, mais fácil. E agora ficam do lado do outro, do que é um cada um, né? Ok. Tá. A gente vai precisar desse, então também não posso reciclar. Beleza. Organizado por preço. Ah, tá do mais caro pro mais barato. Ah, que interessante. Por cultura, por preço. Olha, ele organiza na minha mão o preço. É do mais barato pro mais caro. Hum, interessante. Não sabia como funcionava não, velho. Mas ele só funciona no que tá na minha mão, né? Ele não faz tudo. Beleza. Vamos ver aqui, então. Bom, já vendeu esse. Esse aqui a gente já conhece que é 70, né? Se eu não me engano é 70. Aqui ele não tá mostrando, mas acho que é 70 mesmo. Esse aqui é quanto? Não fala. Ah, naquela hora tava popularidade alta. Agora tá neutra. A gente vendeu muito dele. Não, eu não vou vender, não. Se a gente já vendeu muito dele, eu não vou vender mais. Esse aqui tá como? Neutra e é 110. Beleza, 110 tá suave. Esse daqui é... A variedade neutra é 100. Beleza, tranquilo. Vai ser assim, então, essa loja de hoje, por enquanto. Segure para abrir. Vamos vender, fazer essa graninha. E já era, família, por hoje, por enquanto, viu? Eu ia finalizar lá no evento. Eu nem finalizei, então tá suave. Um pouquinho de gameplay a mais. Sempre bom, né? Tá, 100zão a gente já conhece. Acho é barato as espadas ali, ó. Aqui nós podemos jogar ali. Ó, aqui tá com a demanda em alta, velho. 5 ele achou... Ah, mas 5 ele achou caro, velho. Aí não tem muita opção. Botar 4. Botar 5 pra fazer o teste, vai. Esse aqui é 5, ele achou caro. Vou botar 6, então, pra fazer o teste. É isso. Vender. Vender. Beleza. Porta aberta pra sempre ali, velho. É. Permitei o preço ainda, ele pagou de boa. Pagou felizão ainda. Tá, pagou um preço bacana, né? Que a gente já tinha feito o teste. Tá caro, é, fio? Deixa eu baixar o preço, então, velho. Vou botar 100, vamos ver. O preço tá... Cara, ele tá sendo muito procurado, velho. Vamos botar um 160, fazer o teste. Ele em alta, às vezes ele tá... Às vezes eu posso aumentar o preço, entendeu? Por ele tá sendo muito procurado. Ah não, esse aqui ainda não. Coloquei um a mais aqui. Esse aqui a gente já vendeu. Esse aqui é 30? Não, 30 tá, é barato isso aqui. Ele tá sendo muito procurado. Rocha de cristal. Vamos vender por 200, então, pra fazer o teste. Ah, falou que é ruim, mas comprou. Beleza. Tá, achou caro. Não, tá meio preço que eu botei, meu amigo. Ele foi vendido por 30 barato. 200 tá muito caro. Vamos vender por 100 pra ver. Tá, o cara quer equipamento. Não, não tem um cara equipamento mais. Tá, o preço tá 100. Pronto, descobri um preço. Vamos jogar ali tudo. E vamos vender esse aqui também. Esse aqui tá neutro 17. Tá bom. Qual é o preço dele? Vem vender ali. Ah, tamo acabando já. 3 mil? Cara, se a gente bater 4. Dá pra fazer a nossa bota, né? Que tá faltando só ela de armadura. Aí depois batendo 4 de novo, faz o nosso peitoral melhorzinho. Ô, nossa luva, né? Tá, pagou o preço de boa. Vamos vender o último vaso. Bota só a rocha de cristal. A última, né? Ou melhor, você que vendesse pra descobrir o preço dela, né? Tenta vender esse, vai? Não vou não. Deixa eu guardar. Tá. Ok, eu já... Não, eu imaginei que fosse tá caro mesmo. Mas porque como o preço tava acima, né? Ah, eu quis fazer um teste. Vamos vender 160 pra fazer o teste. Bom, é só isso, família. Tem que vender, mano. Não tem mais nada. Só tem mais um ovo dourado aqui na mão pra vocês comprarem aquele. Caro ainda? Uau. Acho que é 140 mesmo então, né? 110? É o preço então, véi. Então 120 pra fazer o teste. Tá, o vaso o cara vai comprar. O ovinho. 100. Ok, ótimo. Descobrimos o último. Já era, só esperar agora comprarem o resto. Cara, pior que não vai dar os 3 mil, né, mano? Vai ficar faltando um item. Será que eu tenho algum aqui? Não. É, pode ainda vender mais uma espada. A gente não tá usando ela agora no momento, né? 70? 70 o cara falou que tava barato, né, naquela hora. Vamos vender por... Por 90. Vai, 21 só a mais. Queria bater os 4K pra poder craftar mais um item. Pô, você podia pagar esse preço aí, né, mano? Eu ia ficar feliz contigo. Cara, ela achou barato, mano! Que isso, jogo! Acabou, família, por hoje. Tá, quanto que foi então? 3 mil deu a loja hoje. Beleza, tá bom. Vamos craftar aqui nosso último... Nossa última peça de armadura, né? Tá. Pensar então, mano. Vai ser essa aqui mesmo ou vai ser as outras? 15, 20 e 25. 245, 180. Vai ser ela mesmo. Sim. Beleza. Tá, agora a gente pega a luva ou o arco. Vamos pegar a luva primeiro porque a luva dá dano, né? Vamos equipar. Prontinho, estamos full armadura agora, velho. Opa! Tirei o itemzinho que ali. Tá, a gente tem 189 de velocidade, 10 de armadura, 25 de dano e 195 de vida. Tranquilo. Vamos for armadura já. Bom, então é isso. Camilo, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like, inscreva-se no canal. Tamo junto. Cara, até amanhã com o próximo vídeo. Comenta o que você achou desse vídeo. Compartilha se puder, mano. Ajuda a nós aí, tá ligado? Nem fala no vídeo pra você ficar se inscrevendo no meio dos vídeos pra não ficar interrompendo a gameplay. Vamos só ficar na gameplay. E é isso. Tô falando só agora. Quem achou até aqui, tá ligado? Comenta aí. Lojinha insana. Tá ligado? Nós aprendemos na hora, mas cada venda é única. Também, depois a gente vai aguentar de novo, né? Daquele jeito. Tá ligado.